Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui com mais um Nerd Dica, dessa vez com um lançamento muito interessante, inclusive o meu mozão, a Duda, né, eu tinha dado a versão 10 do Kindle, Kindle versão 10, né, geração 10ª geração, vocês entenderam, mas enfim, e lançou, mano, a 11ª geração com o dobro de armazenamento, com mais bateria e, mano, e muito mais, eu não sei, vou mostrar pra vocês e a gente vai ver. Mas lembrando, não esquece de deixar teu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me segue no Instagram, mano, lá também tem promoção de parceiros tipo a Daz, tipo nosso querido Rock's Energy, cuponzinho sempre lá e fotinhos top, né, então segue a gente lá, arroba Rafa Nunes, que tá na descrição, e gente, tá pensando em comprar Kindle? O link também vai tá na descrição das duas versões, eu vou falar das duas, das diferenças, tem muita diferença de valor, uma pra outra e etc, beleza? Dito isso, que eu quase me afoguei, bora pra telinha aqui pra gente dar uma comparada e uma analisada. Gente, já estamos aqui com as versões, né, tem o Paperwhite de 8GB, tela 6.8, que é uma tela maior, né, pra quem gosta, tem algumas diferenças, mas enfim, esses são o que a gente quer. O foco do vídeo é a 11ª geração, que a gente vai ver aqui agora, que é o lançamento, ela tem uma resolução de 300ppi, ou seja, é muito mais nítido, é muito melhor visualmente pros olhos, então galera, aqui ó, como é que eu vou dizer, iluminação embutida, ajustável e modo noturno para ler de dia e de noite. Tem aqui ó, tela anti-reflexo para uma melhor experiência ainda, uma única carga por USB-C dura semanas e não horas, ou seja, tu pode usar aí enlouquecidamente. Agora com o dobro de capacidade de armazenamento, ou seja, muito mais espaço, né? E ainda tem aqui ó, modo noturno, que fica bem legal, né, escolha entre milhões de livros assinando o Kindle Unlimited, inclusive o link pra assinatura vai tá na descrição, tu pode testar gratuitamente, e aí não gostar, cancela. Link tá na descrição, testa o Kindle Unlimited e seja feliz, mano. Mas enfim, vamos ver aqui ó, diz que é o dobro de armazenamento, daí você me perguntou, quanto é o dobro? Antes era 8GB, agora diz aqui ó, agora com 16GB de armazenamento, o que não muito mais leve e compacto agora com uma tela de 300ppi de alta resolução para textos e imagens mais nítidas. Leia confortavelmente em uma tela anti-reflexo como se fosse papel, uma iluminação embutida, ajustável e um modo noturno para ler à noite. Se perca na história, dê uma pausa em mensagens, e-mails, redes sociais com um dispositivo feito para leitura sem distrações, né, pra quem quer instalar o aplicativo, esquece. Descubra novas histórias com o Kindle Unlimited, obtém acesso ilimitado a milhões de títulos, desenvolvido pensando na sustentabilidade, ainda sustentável. E aqui ó, como eu falei pra vocês, Kindle Unlimited, ah não, mentira, esse aqui é só o não gostou, tu pode devolver sem custo nenhum. Mas aqui é muito legal, leve sua história pra qualquer lugar, a Duda tem o 10 como eu falei, inclusive eu vou trazer um unboxing aí, vamos trazer ela falando. Personalize seu Kindle, ó, tem capinhas, enfim, tem muito de coisa legal pra vocês estarem botando. E ainda tem uma comparação, ó, compare Kindles e Air Raiders. Aqui geralmente todos os Kindles que tem, ó, Oasis, Paper Signature Edition, Paper White. Enfim, o décima geração e décima primeira estão aqui, ó, bom, muito bom inclusive. A diferença aqui é 167 ppi, uma resolução bem baixa. E aqui o novo Kindle de décima primeira já vem com 300, comparando aos top de linha que é 300, ó. Meio que padronizou, era 8GB, virou 16GB, ou dobrou a quantidade de GB. São 4 LEDs, iluminação embutida sim, tipo de bateria por semanas. Mas, enfim, mano, a grande diferença mesmo é o ppi e a quantidade de GB. A bateria, o resto, continua o mesmo. Porém, o valor tá quase igual, né? Então, mano, eu já pegaria o novo, porque, né, vocês sabem, né? Pô, 50 pilas de diferença, mano. Mas, enfim, às vezes, o Kindle de décima geração tá com uma promoção pra eles acabarem o estoque e ficarem só com o décima primeira. Agora, você quer uma coisa maior? Essa aqui tem tela de 6.8. Aqui, ó. E ainda, ó. Ele é meio com IPX8, que é a prova d'água, né? Até ali, ó, 2 metros de profundidade e água doce, né? Água salgada já era. Aqui é a mesma coisa, todos têm IPX8. E aí já são versões mais premium, né? Esse aqui, que é o mais caro, tem 7 polegadas. Aqui, ó. Tela sensível ao toque, mais botões de virada de página. Aqui tem o botão, né, mano? Porque é maior e tal. Carregamento sem fio. Só um possui carregamento sem fio. Que é o Paper White Signature Edition, que é muito legal o carregamento sem fio, né? Convenhamos. Cores preta e branca. As cores do novo de décima é preta e azul. E aqui, ó, a mais cara tem o grafite. Enfim, tem todas as informações. Vai estar o link pra comprar na descrição, gente. E a décima geração eu ia comparar aqui, mas, mano, ele tá bem mais barato, né? O outro... Enfim, à vista sai 426, né, mano? 426 à vista, lembrando, né? Mas é aquela coisa, 8 GB de RAM, 167 PPI. Enfim, mano, eu preferia já pegar o de décima primeira, né? Só pra conquistar, né? Tem também, se eu quero um pouquinho maior a tela, Paper White. É um pouquinho maior. E tem XP5, XP8, quer dizer. Que é uma... Arespinhos, né? Enfim, gente. Esse foi um vídeo rápido, só mostrando pra vocês aí. E, na moral, esse aqui é muito bonito. Eu pegaria esse. Lembrando, 474 contra 426. Vai de vocês aí, o que vocês querem comprar. A Duda tem o de décima geração, que eu dei ano passado pra ela. Se eu não me engano... Não, mentira, foi no começo desse ano eu dei pra ela. Muito bonito. E eu vou trazer o unboxing aqui. Mas, eu já pegaria o de décima primeira. Porque o de... Mano, o de décima geração é perfeito. Ela lê nas folgas dela. Ela lê... Ela leu bastante nas férias da faculdade dela. E, enfim. É uma coisa legal pra se ter. É, literalmente, tem uma... Mano, infinitas possibilidades de livros na tua mão. Com o Kingdom Limited. Você ainda pode testar de graça, né? Kingdom Limited. Link também vai estar na descrição junto com os dois. De décima primeira e décima segunda geração. Então, era isso, gente. Falei demais. Não sei se vocês entenderam. Mas, espero que tenham gostado aí. Fiz uma breve análise e mostrei pra vocês aí. Que, mano, tá valendo pegar o novo, né? Com menos, com menos. Comenta aí qual que tu vai pegar. Ou se tu já tem e queria trocar. Se tu tem o décima, não vale a pena trocar pro décima primeira, né? Porque, mano, não mudou muito. Tirando a resolução e o dobro de giga. Que é 16. Ai, então era isso, gente. Muito obrigado se tu chegou até aqui. Não esquece de deixar o like. Valeu, falou e fui!